Música Mexi com o corpo na sonda e gaita Esqueci o passado, o começo a viver Tento se apurar pro problema de lado Nós vem conosco, hoje é dia de festa Mas o neném está no sangue Quando nós batamos com chintar no aberto É para o vento, com o sol da vento Acabo ver que é nosso nido Ninguém tem o neném, tem o neném Que ela que toca, nunca sabe parar Que ela que toca, nunca sabe parar Mas o neném está no sangue Mas o neném está no sangue Música 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 Música